E aí, galeras! Beleza? Tá no ar nosso resuminho de novo! Uhul! Nosso resumo rediário super rápido de informações sobre o jogo de Game Over, que começa agora! E hoje é o dia do lançamento do PONAMI, um jogo brasileiro que tá disponível gratuitamente pra Android. Olha que bacana! Você pode jogar esse que é mais ou menos um RPG com esquema de plataforma. Não é que o Vennick, aquele cara que fica jogando Legend of Zelda pra bater seu recorde, ele já conseguiu zerar com menos de 50 minutos. Tá ficando rápido, hein, cara? E depois que os Nintendo Switch começaram a riscar a tela de algumas pessoas, porque a nossa não riscou não, teve um cara que resolveu criar umas capinhas com temas da Nintendo pra vender por 13 libras e ele coloca ali no dock do seu Nintendo Switch e fica muito mais bonitinho e, segundo ele, não risca, né? Lembra que a gente falou pra vocês do Pokémon Star, que é como se fosse Pokémon Sun and Moon, que seria lançado pro Nintendo Switch. Então, agora apareceu uma vaga de emprego da Game Freak que dá mais umas esperanças pra galera. Será que vai ser lançado mesmo esse jogo de RPG do Pokémon no Nintendo Switch? E foi feita uma pesquisa com 4.500 desenvolvedores de jogos em uma conferência de desenvolvedores e foi descoberto que 53% deles estão desenvolvendo jogos pra PC, 38% pra smartphones, 27% pra Play 4, 24% pra dispositivos de realidade virtual, 22% pra Xbox One e apenas 3% pra Switch. Então, nesse ano e nos próximos anos, a plataforma que vai sair mais jogos será o PC. E saiu data pro Super Mario Run, jogo lá da Nintendo pra smartphones, agora vai sair pra Android no dia 23 do 3 de 2017. Lembrando que ele já vendeu 80 milhões. Na verdade, teve 80 milhões de downloads e arrecadou mais ou menos 40 milhões de dólares pra Nintendo. E teve um cara que descobriu como voar no Zelda Breath of the Wild. Sim, ele colocou octoballs, 4 octoballs, numa jangada e ela começou a voar. E também você tem que ter aquela paradinha, aquela folha que faz vento, sabe? Muito bem bolado, hein? Parabéns aí pro Bird Bear. E sabe aquelas casas automatizadas que a galera controla por smartphone, por controle remoto? Então, teve um cara que fez um vídeo mostrando que ele controla sua casa com uma ocarina, assim. Ele vai tocando e as coisas vão acontecendo na casa. Que bizarro. E teve um cara que fez um Charizard com uma caneta 3D. Até então eu achava que caneta 3D não servia pra nada, mas, cara, ele mudou meus conceitos de caneta 3D porque ficou muito massa esse Charizard. Tem até a barriga que abre e dá pra você guardar coisas dentro dele. Muito bem bolado. E foi muito rápido, né? Se você quer um resumo mais demorado, então tem o resumão. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até o próximo e tchau!